Você atualiza o produto e traz a bicicleta e entre testes e análises de resultados, você vai parar de chamar até chegar ao carro. Mas eu acho que desde o início a revisão era resolver o problema do usuário, não deveria ter um MPP do carro. O MPP teve uma importante relevância no mundo dos negócios após o livro The Instartable, ou Instartable enxuta de 2019 em 2018, o Malti-Mercano, Eric Riz, que traz o conceito de evitar o desperdício através do método link do MPP, que tem a ver com isso, pois o mínimo produto viável, além de trazer agilidade e assertividade, pois está sendo testado diretamente com o público alto, reduz o tempo e custos de planejamento, desenvolvimento e pesquisas de mercado tão comuns até a década de 90, quando uma empresa pensava em lançar o produto. Por exemplo, as startups fazem o uso do MPP para testar se a ideia do negócio é realmente viável e escalável, ou se é apenas uma ideia cheia de expectativas. Empresas já consagradas como Apple, Dropbox e Uber também não abrem mão de fazer os testes antes de lançar os seus produtos e serviços. Você sabia que a Amazon, antes de ser essa gigante do e-commerce, era uma litaria digital com um site bem simples, que estudia uma época que as litarias físicas ainda dominavam o mercado, que não havia muita concorrência para o comércio eletrônico? Foi uma resposta simples, mas que facilitaria a vida dos consumidores do livro, e a empresa começou a testar também de outros produtos, que hoje é conhecida como a loja de tudo. e a empresa começou a testar também de outros produtos, memória, e a lugares de que não mor inclamaramm quantity e há várias diversidades do negócio, em 2011, parou Próximo documento Olha, está estranho, está estranho, está estranho. Obrigada à família, estou ok, estou aqui Estante é Cannone de O drain, Onde está senin? A gente vai estartar com esse gigante. O que? A resposta é o que? Esse jogador é o primeiro. O que quer que criatinhos esportivos. Pois não há muitos tempos. É esse cara. Os jogadores sobram com bilhões, por tanto, na profissionais, na aluguel, na energia, na internet. Tudo isso, tanto o custo como o álcool. O seu MPP pode ser um gestor no Instagram ou a venda do WhatsApp. Assim, ele vai analisando. Os jogadores têm aceitação. Os quais aconteceram o seu copo de entrega. Mas o plano de uma loja física passa a ser uma loja virtual. Agora, quando uma ideia não é valigada, ou não tem condições de perceber, ou ainda mais não está tendo o sucesso esperado, o empresário não precisa abrir mão de tudo desenvolvido para o negócio até o final do emprego. E o negócio de pivotar, ou seja, pegar o que não está dando certo e mudar. Dar uma guinada, mudar uma direção. Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate em pedra dura? Então, para os negócios atuais, insistir em algo que não dá certo, que apresenta falhas ou não aceitação no mercado, nunca dará um retorno positivo. Ser resiliente é uma coisa, ser teimoso é outra. E é por isso que o MVP é muito importante, porque permite que você teste, experimente, ergue gastando menos até chegar ao modelo ideal para o seu negócio. A ordem da vez é, melhor que perfeito, perfeito. Um exemplo famoso de pivotagem foi o que aconteceu com o YouTube, que foi fundado em 2005 como uma plataforma de armazenamento e compartilhamento de vídeos, sendo comprado em 2006 pelo Google por mais de 1 bilhão de dólares. Mas você sabia que a ideia inicial era oferecer um serviço de vídeo para a norma online? Mas atenção, não comenta erros em seu MVP, lembre-se de determinar o tempo de teste. Um tempo pouco pode trazer poucos resultados, mas um teste muito longo pode atrasar muito o lançamento do produto. Fique atento ao público selecionado para testar. Ele deve representar o público que você quer atingir com o produto e o serviço final. Além disso, um público virando, pode entender como é o produto que estáothe accompagnado com a organização do Instituto Hidson. Obrigado. Obrigado. Eu tenho aqui, ó, na H2O. Fazer outra aqui, ó. Eu tenho duas aqui, né? O quê? Eu arrumo, eu arrumo. Eu arrumei. É o próprio Facebook, tá? O que foi? Como é a intenção do Facebook? Ele foi criado, tá? Pra estudantes da Harvard conseguirem se comunicar entre si e trocar... Ah, Emílio, Emílio! Mata na frente. Aí o que mudou? O Facebook mudou, tá? Pra todas as pessoas que viviam lá, foi mudando as funcionalidades deles. O que é que eu volto a lhe matar, meu? Oi? O que é que eu volto a lhe matar? Você vai pegar a janela fotógica, tá? Do seu serviço, ou do seu produto, e colocar pro cliente, um público específico. O que aconteceu? Agora, o que vai fazer? O pessoal testar, por exemplo, o MPP de um carro... Você não sabe de jeito? De nada. Isso é um público específico. Outra coisa que acontece muito. Você vai dar o seu MPP pro seu concorrente testar? Não, ele vai roubar a sua ideia. Então, o MPP, você vai procurar o MPP que ele tá específico pra testar, beleza? É assim que acontece. Depois que esse público vai testando, ele vai trazendo, tá? O MPP pra você e você não imagina. Se você muda ou não, concorda o MPP. Por quê? Pra viver com quem tem o seu cliente! Vai que eu não posso falar o seu celular! O que é que eu vou mostrar o seu celular pra você? É esse Avelha recolhendo o MPP. O que é que eu quero? Ó o celular assim que é pintado. Aí eu vou fazer o grupinho pra recolher o celular, hein? vira de frente pra mim é a terceira vez que eu peço beleza, entenderam? então o MVP é um protótipo, tá? então grande parte do Facebook ele se deu, tá? ele se deu por causa disso que ele foi sendo testado e foi tudo aperfeiçoado beleza? é um protótipo muito perto, tá? é restrito ao público pequeno lembra da outra parte que ele falou de público e a gente tem que saber muito bem o público o público acima do público é só eu vou somentear eu vou somentear vai, vai foi cagada Cagada. 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 Falou que ela... Ela falou que ela... Não, de quem não tem. Agora... Quando que é o meu nome, dona? Cala a boca! Não, não. Não, não. Deixa eu falar. Pode deixar. Para a palestra. Vai ficar mais linda. A Dalíse. A Dalíse no segundo. Eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Ela é minha ordem. Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei. Pode deixar. Eu sei. Ela é minha ordem. Não, não. Não, não. Não tem nada a ver. Uma hora. É, mas isso é muito interessante. É, mas isso não é muito difícil. Guilherme, dá para ele? Basicamente, tá? Você desenvolve um projeto de novo, beleza? Você vai ser testado por um público específico. É para outra coisa. Entenderam esses conceitos? É tudo que eu preciso que vocês entendam de MPP, tá? É um protótipo de serviço que vocês vão prestar por tudo. Ele é restrito ao público específico que vai testar e ele tem que ser trabalhado e aprimorado constantemente. Mano! Cheguei em casa hoje, mano. Com uma vergonha, cara. A mulher não tinha a mulher. Ele tava com medo. Ele tava com medo. Ele tava com medo. Ele tava com medo. Sobrou só isso aqui. Caralho! Amor! Rapaz! Maria! A obra é que você está montando. Tem que ser um Harris. Tem que ser um Harris! Tem que ser um Harris. Tem que ser um Harris. Tem que ser um Harris. É um Harris. A apresentação, quem já assistiu a Achef Temp? 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 Obrigado. 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 Vota, Bota, Leão. Aí, a alta It 끼 him... Na hora que eu entrei na etic ela tava na obra da tubulação. Ela vem até mesmo desse correndo, alando. Ela tava bem na tubulação. Ela tava na tubulação desse correndo e ela vem até mesmo. Ela vem até mesmoúcりました. Bota ali, bota ali Bota ali, bota ali, bota ali Bota ali, bota ali, bota ali, bota ali Bota ali, bota ali, bota ali, bota ali Bota ali, 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 bota ali Obrigado. O que você vai ajudar a minha tua filha de idade? Que essa ideia é uma menina mais boa Se vira assim, tá indo uma ideia genial Isso pode demorar anos, tá bom? Então, pessoal, evito essa história De que o nosso cada tempo é sacada genial Não existe sacada genial Existe uma boa ideia Que vai crescendo e se torna uma ideia gigantesca e genial Lembrem-se disso, tá? É daí que surge a boa ideia Então, informação, observação e criatividade Pra você aumentando aquela boa ideia E transformar numa ideia genial, tá? Buscar o feedback e ouvir as avaliações e as sugestões, tá? Na verdade, ouvir as sugestões e avaliá-las Se elas são viáveis ou não pro seu projeto, tá? Então, inicia o projeto inicial E ele vai mudar várias vezes Você não pode ter medo de mudar o seu projeto Se não deu certo, se não deu certo, você não insiste Você muda de projeto, tá? Por quê? Porque no empreendedorismo, se você insistir naquilo que der certo Você tá insistindo em perder dinheiro, tá? Tem a ver diretamente com a eficiência ecológica E depois chega na ideia inicial Então, todas as ideias geniais que tem até agora Começaram em pirininhas E ao longo dos anos foram melhorando Se transformando em ideias geniais Entendeu essa aí, entendeu? É de vocês Ao longo e vem, daí a gente vai montar o MPP do projeto de vocês E assim que vocês terminarem, vocês estão tranquilos Pra jogar e fazer o que vocês quiserem Já tô jogando Já tô jogando Eu acho que é um vergonha Eu tô tranquilo, né? Chegou embora Aí já, aí Toma, toma 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 Eu estava perseguindo ela Foi duas pessoas que estavam seguindo Eu lembro quem era lá, não era você? Quem que era? Quem que era? Quem que era? Quem que era? Fala, falei? Falei, peraí.